Por que que todo mundo tá querendo comprar ou comprando o Galaxy A23? E antes que você fale que você não é todo mundo, eu já sabia disso. E todo mundo fala isso, então toma cuidado. Ah, hoje a Samsung tá lançando aí o Z Flip 4, essa galera, mas eu não queria. Na verdade não me ofereceram, mas se eu oferecesse eu não ia aceitar porque eu falasse assim, não, meu negócio é M23. Pessoal, esse vídeo é um resumo do nosso vídeo completo lá do canal Toco Imperial. São as partes mais importantes pra vocês e bora pro vídeo. Ele tem uma tela de nada mais, nada menos, na verdade menos dá pra deixar, de 120 Hz. É loucura, simplesmente a mesma fluidez que você vai ter um iPhone 13 Pro, que você vai ter um S22. Assim, é surreal, é uma tela que é diferente, que você não tem nenhum outro. Então esse é um dos principais motivos. Vamos abrir aqui? Eu vou abrir o Asphalt 9 aqui pra colocar em uma partida, porque pra acompanhar uma tela de 120 Hz, quando o smartphone vem com uma tela de 120 Hz, automaticamente, isso aí é automático, é casado. Ele vem com um processador muito bom, porque ele precisa de um processador bom pra entregar resultado e mostrar essa tela funcionando. E aqui, ainda bem que a gente tem essa tela de 120 Hz, que o processador é muito bom. E o processador que a gente tem aqui é o Zeprego 750 com 5G. Pelo preço dele, é um smartphone que se destaca entre os outros. E assim, a gente sabe disso, né, pessoal, que é diferente, que tem e tudo mais. Então, assim, o vídeo é mais pro pessoal que tá pensando, poxa, por que eu quero comprar um celular? Vou comprar um que a galera tá comprando, que é bom e tal. Então é esse modelo aqui, não tem outro. O link vai estar na descrição. Então, por enquanto, é uma das melhores opções. Eu tô jogando aqui, mas nem precisaria, né? Olha só, gráficos excelentes, qualidade... Tá deitado, né? Deu sono aí? Tá maluco? Tô passando aqui, dá licença. Bom, e no mais, a gente tem câmeras legais também. Olha algumas fotos que eu tirei aí com o Galaxy M23. E ele grava em 4K também, né? Tem esse vídeo que a gente fez com ele. Apesar desse vídeo ser gravado em HD, eu fui gravar e falei, não, vou colocar em 4K, coloquei em HD. Mas olha a qualidade em HD, a tela tá esticada. E tá com uma qualidade legal. E isso é bom. A câmera aqui de 50 megapixels é a mesma câmera que a gente tem no Redmi Note 11. E a gente também tem uma bateria de 5 miliampéria pra passar o dia inteiro. Então assim, tela diferenciada, desempenho diferenciado, 5G. A gente tem NFC, então você consegue cadastrar o seu cartão. Deixa eu pôr aqui pra pesquisar, senão não acha. E fazer pagamentos pra aproximação, por exemplo. Então isso é importante também. Ele tá atualizado, o Anuar 4.0, o Android 12. Então assim, você tem um celular, filezinho, comprar e usar. Tem link que sai na descrição, deixa o like aí pessoal e comenta o que você acha. Você fala assim, poxa, legal. E mesmo que tem pessoas que não querem esse smartphone, querem esse smartphone ainda melhor ou outro modelo. Por exemplo, tem gente que prefere o Redmi Note 11. É fato. Tem gente que prefere, não tem nem conversa, que também é muito bom. E comenta aí de qual lado você tá. Deixa o like. E é isso aí galera, valeu.